Música 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 art Música 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 Que é isso? Música 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 Já é, 11hになりました mas hoje 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 現ão da toda, eu estou dizendo que hoje isi é o mês 2 months Me sois de ir na época Um minuto já que eu falo Então eu já falo Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Esniveu Olá! Perte-te-te-te! Yershuke no í É... Pat sintoma!" Buto cara que juntou a E addMy uwu Deixa sua empidada aqui sí Se você quiser lhe! Então, eu quero gostar de aqui! Então, eu quero gostar de aqui! hãi, então... a Jackson, a Jackson! mina ai, ai, ai ranju! ah... eu quero gostar, é isso que eu vou gostar! eu quero gostar! é muito difícil é esse é o Enki- formulado que é o Enki-Mô não é? é esse o Enki-Mô-Kempi. é o Enki-Mô é o Enki-Mô? É? 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 É! Éh, que é isso? Rio? Meu Deus, que você estava comendo? Emo Kenpia é ainda bem! Emo Kenpia é bem, ele é bem! Bem, é que é Deus sanduicando como ele falou da sua palavra... O dia! É obrigado por aí. Conte que, Kusima, é o mesmo chamado de Deuscharam, felizco, da sua família! Fimini, felizco é o mesmo? Fimini... Kusima é o mesmo chamado felizco, foi familia! Fimini, o mesmo. Samara, The Japan Actors TV, Sede 3, 4 da gente vai te ajudar. Sim. A partir do que é isso? Sim, sim. Sim, sim. Família. Nhanando, eu vou te agradecer. Vindamos. Sim, hoje em torres eu te donneram. Sim. Sim, agora eu vou te mandar em frente. Sim, sim. Sim, risada de ser bem tranquilo. Sim, sim. Com certeza, foi o que estava tudo bem. Sim, sim, você estava em frente a gente. Sim, 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 sim. Eu não tenho nada. Eu nem o que nem? Eu não tenho nada. Mas por isso, você não me gosta de ouvir. Eu nem gostei. Você não gosta de ouvir. Você não gosta de ouvir. Então, é assim que o primeiro, a gente quer conhecer de ir progresso. Porque eu vou dizer antes de você ter o junto. Então, a gente já vai fazer o mesmo. Uma vez que você quer chegar em tudo sobre o time de fazer? A년u Nui Senhora, meu time de ser um 04 no 30 E aí Stas Transcrição Se inscreva no canal E aí 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 Amanu E aí E aí E aí E aí? Não tem jeito de ser mais atentado, né?! E aí, ele é pesado! E aí, eu vou te ajudar! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E? Agora? É muito bom! Eu não estou na sala de ensinar. Hoje é o ensinar. Então, Tumada Muts. Eu estou na sala de ensinar. Tumada Muts! E aí! Tumada Muts. Tumada Muts. Tumada Muts. E hoje é o ensinar, Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 Qual é o que você quer? Eu sou um professor primeiro de� onboarding conhecimento emлиentre. J.J. J.J. Bem, ai? Dá pra você olhar pra dizer que eu sou um profeta. J.J. Eu sou um professor que eu estou falando sobre o Challenger Tch. E num movimento que eu estou no dia antes de forçar o nó. Eu estou a ler e eu estou na vida antes de fazer isso. Tchau, tchau! só afinal mas um pouco aberta no eu acho que os olhos não entendo não entendo Agora, a gente já vai no lado na frente. Há aqui eu vou falar sobre o tamanho das coisas que eu estou de Brux serum. Ah, eu acho que é porque eu não me esqueça. Não, nós vamos ficar em celular. Oh, eu sou de hoje. Hoje vou falar sobre esse evento, A stuffa é o canal que faz isso, eu vou pensar no drama em um mundo mais pra pôr. Acho que estou falando sobre esse evento. Tchau, tchau. Mas quando o tempo de fazer isso, ela não é mais difícil. A gente já está falando sobre isso. Exatamente, mas não é muita coisa. Mas é uma pessoa que não vai ficar. Mas ela não vai ficar. Não vai ficar. Mas isso é muito importante. Para ser uma pessoa que não vai ficar. Uma pessoa que não vai ficar. Ou seja, é uma pessoa que não vai ficar. Então você vai ficar a 100m. Aleluia Toda週 Toda Toda semana Coincinamento Lato 50m Certo Eu acho que eu acho que é muito rápido. Quanto mais rápido? Quanto mais rápido? 50m e 6.8m. É? 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 É, é? É maravilhoso. É? 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 É, é? 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 Não funciona? . Quanto é? Não funciona? É? É? Não é?! Eu já estou com a Piano por isso Piano por isso? Depois disso? Agora é pra fazer com a Piano? Eu já tenho a Piano também A Piano também, então, agora eu já estou com a Piano? Não, não estou com a Piano Não estou com a Piano? É, não estou com a Piano por isso Tchimkon... Tchimkon... Bocca não é quebra? Não é quebra! Não é quebra! Não disso aí, tipo, da... não dá um gerenso. TchimkonMu... Tchimkon. TchimkonMu... TchimkonMu... Descambi... Olha, fala, bom legal... Mas eu sou um piano ou quem está na terra? É? Eu já fazia chance de sempre ensinar a coragem do compreim, assim eu lendo, assim eu estava vendo. E assim? E assim que a vinheta, a vinheta, e assim eu estava sentiando. Vinheta? É... Eu já estava fazendo trussiante. Não exatamente... Então... É... Então, o piano... Não, o perfume de qualquer outro já estava fazendo? Oto me no inori, ou uma..." Sim, 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 sim. Então comigo pode ser só es 읽os queあれば? Ah, títulos também. Mas aí eu vou fazer uma coisa de fazer. Tia 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 tia. A gente sabe que você podcast é um pouco mais gostoso que eu acho. Ah, 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 ah. Não é... O-j-san deéé-s! Hoje em que... KUSHIMA-SAN-E-A-N-E-A-N-O Não está ligado a ver com o que ele... Mas estou lá na rua na rua. Seis lá no dia. Não está ligado. Não está ligado. O que é o lento. Não está ligado? Não está ligado? Aqui no chila-sinho... Eles estão por aí, porque aqui eles lhes se vestem. Isso é isso, você tem que te achar. Aqui você tem que usar o mochah Malo. Olha, vem, vem. Sim, eu sou o que eu tenho que ter. É a mesma coisa, eu sou o que eu tenho. Chão de KSYCHI Chão de KSYCHI Então, e o que é o KSYCHI E o KSYCHI E o KSYCHI Então, e o KSYCHI E o KSYCHI E o KSYCHI e agora tem o time de em系s que a gente hoje te abrem de uns anos e que estão no seu site, e o mesmo do time está aqui no seu ensino e o teu teu, e o teu teu teu, o teu teu pai, e o teu 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 pai, e o teu teu pai, e o teu teu pai o teu pai, e o teu teu pai o teu pai, e o teu pai, e o teu pai, e o teu pai, e a te действительно E aí Então, o CRIANIMO GIA A CRIANIMO GIA E aí Porém E aí 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 Sim. Dizendo com o dinheiro, se não está em esse show? Meio, você não pode usar pra nós? Entra a ele não! Isso é mesmo! Mas a mulher dele não tem nada, então há que roID para o Brasil. Mas, desentos, tchau, por quê? Senhora, na verdade, trabalha com oi que quer tomar, tipo, assim, se você quer fazer o papá. Tchau, eu acho que tem que fazer isso. Meio, como você gostou. Mas isso já foi começado. Então eu e o meu pai, eu e o meu pai... Ahhh... Eu acho que a criança é uma pessoa que trabalha no mundo. Então eu acho que o meu pai já tinha coído. Ele realmente era menor, mas, é uma cara do que você ia abar. Toma-lo vinha, seus com os amigos errados. E não foi mesmo que eu tenha denganos eu desculpabilidade, porque o vírus, seu senhor é muito ruim. Não é uma coisa que houve um garotinho. Então ele中ante do o psicólogo dele e era mais um homem. Alguerou, não tinha ficado por mim. Eu não tinha ficado por conta dele, muito. Ele só estava fazendo esse cara. Você não tinha ficado por conta dele, muito difícil. Você é somente whale só dois, como é por você! ителão é por onde? sind Вас de 2 anos eubula não é igualdade de 4 anos eu Dou-Pô? falha esse é o熊本 você fica com Bloco Então é como que eu seul seja hoje Portanto é igualdade depois Então, a partir daqui da 3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª So軟! So軟! E mesmo mesmo... So軟! E aí! E aí! E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que estou te viando! Eu acho que estou te viando agora... Devemos que estou te assistindo? Então é assim que estou te viando, então... É então? Sim. Então, o estes do seu pai, o pai, o que ele tem? O que eu estou? Estou em cima do meu jô co�. Estou em cima do meu jô co? Estou em cima do meu jô co! Estou em cima do meu jô co? Então, em estevemos a служor em uma cidade... Ativemos Jesus e abrteus. Sim, então vamos lá. Muito bom. O salve. O salve. O salve. O salve. Os salve. Os salve. O salve. E aí, cara, cara, cara. É, 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 cara. Chico choico, ou se você não dá um bom tempo? Né? E aí, né? 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 Fez porque irão? Coi no şua. Então, um... Otona não? Um... Um... Eu até tinha ainda... É sem... Não, eu não sei... Mas não sei... Mas eu não sei que não sei. O que já não sei... Seu que é isso não é... E então, não sei... Você tem que irão lindos ainda. Olha aí, todas as pessoas, não sei... Seu que não sei, quando você não tem que irão... Então... Adoro, né... Seu que é... É... Então, não há... Não há... Não há... Isso, não é... Não há... Há 3 anos atrás... Não há... Não há... Não há... E aí Eu não sou. Eu sou e aí Eu sou e aí Sim, 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 sim. Hando? Gosto então, o dia não. Mas tem que ter tênuei. Porque não tem que ter tênuei em sua referência. Mas é que tem tênuei não? Ei, não tem uma tênuei? Ei, não dá para! Então você sabe, você não sabe que tenha tênuei não, gente sabe tem alguma coisa? Não é que tênuei não como? Não é que tênuei é interessante. A isso é? É que tênuei? O que é? Não tem um bebê? Opa! Não tem tudo mais durado... Opa! É bom para não. É bom! Vai lá. Margarine, ok. Estou muito gostando. Mas é que você não quer saber como se está pegando que está pegando? Você pode saber quando ela gostando. Ninguém quer saber. Então, não importa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Sim, sim! E aí! E aí! Mas, assim, não é? Mas, no, 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 no. Que coisa é muito financeira. Vocês estão muito mais individual, né? Sim, não é? Um, né? Não é? Não é? Não é? É que eu sou o meu irmão… Qualquer a tuve, o meu irmão! Eu sou o que a minha irmãs, Who? Eu sou o meu irmão, O meu irmão é chocante. É isso que eu estou àATTENSA! Eu sou a RENBIÉNIA! A que eu sou o irmão? Eu sou da RENBIÉNIA, que eu estou ao gostar mesmo. Eu sou o meu irmão não acredita. Eu sou a RENBIÉNIA! Eu vou deixar ele! Eu já estou indo runt do que vai chegar. Então... Tem assim... Eu não vou deixar eu falar de não. Aqui é o representante, a gente vai falar de sua vida. Ele está falando de uma espécie de estar fazendo entre os dois. um pouco E aí Pelo menos ao mesmo tempo, como uma pessoa que não tem o dia e o segundo no dia quando passam, a casa está passando em uma casa de casa de casa, e a sua casa na casa Se você quer entrar no cair de tomar dinheiro para ir lá. Eu já estou falando agora. Eu estou falando agora. Eu estou falando agora. Eu estou falando de seus amigos. Eu estou falando agora de suzuki, que eu estou falando agora. Sim, sim, sim. Minha a comida que tinha feito de casa com o ardor. Mas... O, não... Não. Nantesca? O que nada... Nantesca? O que eu sou? Ah, um, 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 um... Achei não, não sei se falar. Não sei se falar com o ar. Não sei se falar com isso. Hoje eu não estou falando do mundo, porque todos são muito muitas deus. Você nunca está comendo deus, tipo o deus, tá? Sim, sim, sim. Aí é verdadeiro que eu estou dando. Meus, minha irmãs como tá? He nos ciente bruto, né? Tem mais um pouco de deus. Sim, hoje é o que você tem que comendo. Tchou que ele é um pouco de ser um pouco de ser um pouco. É verdade também, não se foda. Ela é um pouco muito de ser um pouco de ser um pouco de ser um pouco de ser degustado. Cara, é isso mesmo, com quem está vestido? Nada é um pouco de ser um pouco de ser um pouco de ser um pouco de ser um pouco mais de ser um pouco mais de ser um pouco de ser. Você tem a ver como ele, ele está no final e do outro? Assim, é assim, assim. A gente que vem e o dinheiro, como a gente que vem. No entanto, então o trabalho é o que ela dá. Se vocês entendem se sabe que sejam aqui. Não tem nada. Agora esse bairro está aí. Isso. E a ver. Mas eu tô aqui mesmo. É ... Acentria até! Bem como o times terceiro a fountain entre akesição! Foi muito feliz! Bem como você vai chegar na casa? Porque você tem que contar vos-o, vamos lá. Por favor! Quem vos mean soaps. Quem One também... Eu não sou mas como para quem viu... catching..." Então, ele virar ali, ele virar ali. É, tudo bem. Tocamente, meu pai já disse que não era, foram todos os meus nome. Eu sou eu, eu sou eu. Mas, por que eu conheço ele, eu sou eu. Então, eu não sou eu. Ou seja, eu não sou eu. É, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu. Seria? Ah... hã? car me titular? A threatening. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Bom trabalho dailateral. Não, não. Não, não... Mas realmente, com quem serve, são pessoas que sejam feitas que estarem. Sim, sim. Então, quando eles foram todos a gente, para o outro, Mano, pra gente é muito divertida. Mano, corra á mana, por que é isso? Mas eu não tenho muito tempo. Mano, seu jujinho está para ele. Não. Vocês viram. Mas você viram que não patina? Mas você viram que não viva para o trabalho. Mas isso vai para mim muito perto. Então você vai vir tudo isso. E aí? Demo... Mas não... Entendido, tá? E aí E aí E aí E aí Sim, 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 sim. E aí José vestir! É isso aí! Obrigado. Basta planeou. Tem uma lasciada dele. E olha que é esse. É, é o que é. Um, 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 um. Um, um, o que é um. Falei, um. É, eu chego. Falei né, um, um. Mais um pouco mais rápido. Que beleza. Um é o que é um, um, um. because of the time you brought in the right place. We brought in the party to the powerful chupiter. The potter is famous toen you, so we brought in a unique bonoblo. Which came from our paisagem, that was no human being such as oj Heroders. So, no? Kuma mo. Kuma mo, weark tem. Kuma mo, weark. Tw. 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 Como você não tem isso? Não tem problema Por favor, por favor, por favor, anava de Pocli Pô Cri! Pô Cri? Pô Cri? Um dos anos... um dos dois dos milhas em que... de anos 30 anos... onde nosem Pô Cri! Nós somos Pô Cri! Pô Cri! Pô Cri vem pra estar! Meus de a-meu. E o... Mas tem que vergonha? Mas quem é que lhe diz? Ah, quem é que você diz? O que eu vou dizer? Olha... Eu vou dire um pouco mal. Eu sou de meia o qual é o meu. E? Eu sou de mim. O que você diz qual é o que é? Eu sou de meiazaki, e eu sou de minha idade. Eu sou de mim. O que eu sou de mim? Eu sou de mim. Sim, sim. É uma pescação como um blasfone de animais. O que é o que? O que é o FIMUGA? Nosso é diferente. Nossa, tipo de mensagem! É tipo assim, como são exiles danças sobre o filme. Onde está se負na de animais? Nas de novo. Agora é o FUNA BASHE? Então é o FUNA BASHE. É FUNA BASHE! FUNA PASSE! Então, se você não quer que você tenha um電話 para você, você não quer que você tenha um podcast. Não, 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 não. Ah, bom, 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 bom. Você está em todo mundo, para o Núyork no meu amigo. Tem gente que tem gente que tem gente que tem. E você tem gente que 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 tem gente. Ah, é que você está em suíto, não é? Ah, é? A gente vai no pular. Agora, o que você quer fazer? Agora, o que você quer fazer? Ou o que você quer fazer? Eu que estou dizendo agora, sabe? Não, não é? Quanto? Não, não, não! Isso é tudo! Isso é tudo! Isso é tudo! Isso é tudo! Obrigado! É uma história! É, acho que é... É... Sim, pois sim... O que não conhecemos... Não conhecemos... Ninguém recomendada!! Los deus! Fazendo em sininho! Esquirei... Ficou... O que é o que é o que é? No, o que é o que é? No, o que é o que é? É, não é o que é o que é. No, não é o que é? É o que é o que é ouro? Ninguém tem no flame. Não é o que é o que é o que é? Onde está? Mais. Bem, por favor. Bem, você faz todo mundo queijo. Eu faço toda sua vida! Vocês estão. G difficultos, mas queijo de todo mundo! Seu para todo mundo todo mundo zalado. Depende de todo mundo está mal. Aqui está. Não, não está. Cê Sonido é завendo de tênas. Bem, eu já está. Acho que oi tênas. Então ele foi no chionalmente O橋 e o que você tem, o nosso nome é tudo Então ele foi no chão Masylina, o que você tem que fazer? O que ele é mais complicado? E né? O que ele é mais bom? O que ele é mais complicado? O que ele é mais complicado? O que ele é mais complicado? Tem que ter que ter que ter feito? Masylina é mais complicado? Totalmente, eu pego. Uma mais contra eu e tudo mais importante. Você tem que ter feito com pra mim? Não, não. Eu também fiz isso. Não fazia? Não fazia. Não fazia mais. Estou com o outro para quem aqui está. Ah, o que eu fiz? Eu fiz. Eu fiz o meu. É, então? Esse é o que eu fiz. É, eu fiz. Não, não é? Não, não é? É, eu não fiz. Eu fiz isso no momento. É, eu fiz isso no momento. se não é? o ala sou Programa é super duro com uma Gurulha Ele é realmente muito tranquilo quando você fossem todos assim todos nós somos todos eles são todos Eu não posso dizer que vão não é necessário O que é que você gostou? Que eu cheguei com coisas tão pouco. Como você consegue com aqueça, tem que ficar de medo. Olha um arroz. Não é um arroz. Não há um arroz. Você pode ficar de medo. Em suíço pra ficar de medo. Fui como um hichillos tipo de fonte de forma à noite. Tipo de calmeção. Isso até tudo. Ele é um arroz na casa. Sou uma vez mais de 30 minutos atrás, com azbo te seguramente, a realança, se você tá acrícola com leito Acrói-se, acrói-se, acrói-se aqui relentless Eleve, restante, eu não sei se não, eu não sei se não, eu sou de uma fonte Meus muito meus bens, eu não sei se não, eu não sei se não, eu sou de uma fonte Eu sou de uma fonte, mas não sei se não se não, eu sou de uma fonte Eu sou de uma fonte que eu chamo de comida, eu sou de uma fonte com uma fonte Eu sou de uma fonte que eu estudia e esses alguns anos atrás Isso é muito difícil. É muito difícil. A gente não tem esquece de sermos que não. É muito difícil... Mas é de sermoso bem. Sim, é de sermoso da体u. É um problema. Não dá pra dizer isso. É que eu não tenho nada. Sim. A sua professora, o meu senhor, a minha mãe, na minha mãe, o que você disse? O que você disse? Sim, sim. Eu sou o professor e, assim eu sou o professor, meio que pela escola, muito tempoo. É muito bem. Eu sou a nossa gente. Eu sou o professor, porque eu sou o professor. Eu sou o professor, inclusive eu sou o professor. Eu sou o professor. Eu sou o professor e também eu estou aqui. Eu sou o professor. É o que você tem já? Tô, tê? O quê? Então, ela está aqui. E? Jáa. Eu não sei que fazer isso. Mas, agora que você tem quebrar e ter um defeito você? Já está lá! Você está indo ainda! Você tem que buscar um defeito, tê um defeito. Nem. Tô, você tem que buscar um defeito a vir aqui. Tô, você tem que buscar um defeito. Tô certo. Tô, você tem que buscar um defeito. Bom, eu já vou ver esse defeito aí. Então, hay uma defeito, Quando fazemos uma sécula, Пос ticksавraんです . Quando eles compачam eles ficam editor! Vamos fazer uma resposta aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vacia é como saemина Gazia mucar gosom. Quem vai dar uma vez? Do que ir dar alguma coisa? É um taito? Quase é isso. O quê?! Sua taito? Sua taito? Estou te enrique de novo. É um taito. inasão, a dança. É um taito? E o táta do? Gê é um taito? Gê é um taito? Tê que digu. O que é isso? Que é o for one One for all O que é o quê? 30 se? É, é, é? É, é só! 30 seでも eu te dá O que é, é só que eu te doutor É, é só que eu te doutor Então, então... Então, então, então... Ciaczano de torcer para plantarismo, da época que Jeremiah Aí a volta de cada lugar, scala de��ão A ponto de emag Bahia advertisements por té. Itens Eu vou adi Bom dia, cê viu Bom dia, um dia secondohoe Outro jó um pronounced Já percebo que everyone entra no aroma Mas eu ainda tenho uma enfants Quando um dente Não, mas durante o dia mais depois de ser um até só dia que sezagasse... Todos os dias me todas juntos. Todos os dias juntos, todos os dias. Não, assim como um grau dos novembro de conversas. A gente continua com uma grande tempo, então se vai ficar feliz. Por favor, então para ficar com um tempo. Não é isso aí? Certo, não é? Então assim eu vou falar, o que é isso aí? É, sim. Eu ouço a comer. Então é, a comer isso aí? Sim, então é isso aí? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Iêêêê! Icazolán! Icazolán! O que é? O que é? A gente tem que ter uma verdadeira. A gente tem que ter um abraço. É isso. Achei! E aí E aí E aí E aí Então eu... Sim porque nunca se encontra esse negócio... Não temos alimento de um ano de um ano. Não meninais? Não é? Não é? Não é. Sim é? Não é? Não é? Sim você tem que alimento de um ano. Não é? Sim, sim. Sim, não é? Sim, não é? Sim, depois a casa com o hormônio no clube. Sim. Sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim. A coisa que fica a quem é que ele fazia raça. Lula que ele conhece é assim. Não tem medo. Como o Mirai com o Mirai com a j impressions, não é? É uma pessoa que você conhece. Você conhece de mim Nobody. Você conhece de mim e também não conhece a você. Então é isso. Só não é. Eu tenho o que eu tenho. É muito difícil. Isso é difícil. Então você está a questão? A questão do que você está a questão? Acho que a gente quer que se você está a questão. Se é uma pessoa por isso a恋愛. Mas você fica com ela. Então você está a essa questão. Você está a essa questão. Tomei Sim, sim. Então, você tem que ver a minha história? Eu sou, eu não sei... 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 sem parola... Da Nuno Dois. Nós personians do time, mas três filhos. Sim, senhor... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... M ä... Não, ela é não, não é não. Mas não é compara não. Não é? Não é. É só. Eu vou elaborar um pouco. E aí. Comope. Então também, depois, depois... Até aqui. com essa história. Compação e Gostei. Curia e não é agora. É claro que é isso. Não é? Rubi. As escolhas de verdade. Isso é? O que você não adora, Rubi? Rubi... Quem? Não sei... Ruvi, Ruvi, Ruvi. Ruvi, Ruvi é isso. O que você consegue fazer com você e o meu pai? Sim. vai sai se vai ficar com você tá 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 oi 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 Eu sou eu. 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 Eu não sei nem quem eu. Mas, a gente, eu tenho um pouco de serenito. E eu tenho um pouco de serenito. É a música também bem, quando estiver aqui. Essa é a minha segunda imagem. É um pouco descoito... Uma boa imagem que você já viu, quando eu estou aqui com quem é uma vida mais fácil de ter e a sua vida, Mas o que eu fiz aqui, eu não sei, o que eu fiz aqui é mais o que eu fiz aqui, mas o que eu fiz aqui é que eu fiz aqui, então, eu vou te dar para você. Sim. Por isso que eu fiz aqui... Como você não tem esse tipo de vida? Não, não tem. Como gente se tornou sempre a cada vez em cada vez em cada vez. E todas as pessoas se tornou mais em cada vez em cada vez. Se tornou escolhimentos atrás em cada vez. a campsite Dr. Trangoli Dr. Trangoli É... P Giovanna que quer dizer que diabete... Sim. Sim. Sim, você pode ficar e precisa... Sim. é? é!? é!? é? é que isso?! beijo porque não tem nada é queijo não queijo é queijo não é mais é queijo não é você é muito boa é queijo não tem nada é queijo não tem nada é queijo não tem nada só queijo não é Sim, 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 sim É, sim. Não importa, mas eu não tenho nada. É? Não há mais uma fala de comérita? É, não importa. É, não importa. Eu estou vendo isso? Eu sou uma vimos aqui? Eu estou vendo. Então, eu vou falar aqui. Sim. Então, eu vou falar aqui. Sim. E aí, então... ... 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 Aqui! In the new week can! FebijóuUkuuu! Hoaíne, Haluumi通りとか Muiuti通りとかも近くでございますね 外森通りでございます はい 13日がですね 19時から14日が14時19時 15日が19時 そして16日が14時19時 17日の日曜日だけちょっと変則です 13日 17時です そして14日の昼間14時は Próximo! Uso! Uso! Não, não. Quando vai para hard? O dia 14! Uso! Uso! Porém, a hora de estar querido, você vai ANDRE! Háy que sair em primeiro verde! Há porém. É, então não. Então, a tinta de übrer privada pra fazer a tinta de tinta de tinta. A hora de ter o dia 14. Eu acho que está em primeiro. Sim, é muito legal! Sim. É muito interessante! Então você está emλ Неa! Está em mais descozada! Você está em mais descozada. Então a gente está em trabalhar no mundo suficiente! Não! Estou em laminar! Poxa está em se em eu não... Não, 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 não Umota丸, o問い合わせ é 080-4120-6164 080-4120-6164 午前10時から午後10時までこちらのお電話をいただけると チケットをお取りいたします ここでね、リツコの窓を見たって言ってくれると 何か得点? え?いやぁ、そんなの… じゃあ俺、芝居終わった後に一緒に写メとれるよ あ、そうそう、私も一緒に撮ります いや、私も リツコの窓を見たっていう風にね、お声をかけていただければ 漏れなく 私も リツコの窓を見たっていう風にね、お声をかけていただければ 漏れなく 島さんと、シャメ シャメ、シャメ限定だよ 撮りたい? 撮りたい? 撮りたいかな? 撮りたいよ、撮りたいよ 撮りたい! 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 飛びたい俺! 今こっから飛びたいもう ゆうこちゃんか、ゆうこちゃんあんなハグし あ、ハグする? うん、女の子限定で え、じゃあ俺出るのやめて見に行こうかな ハグしてもらいたいの ねえぞ、リツコねえぞ なんでもか、なんでもね、こうやって ぜひぜひね、舞台終わった後 気軽にね、声をかけていただいて 劇場だから そりゃもうどこの劇場でもね、日本で 昭和、世界中でも劇場ではね そうですね みんなで出てきてみんなと フランクに話するから うんうん そうですね 楽しみ お客さんの方にお会いできるのを楽しみにしております はい 一家壮覧、ぜひぜひ見に来てください はい えー、来週のリツコの窓は こちら一家壮覧本番中のため お休みになるかと思うんですけれども ぜひこの銀座美雪館劇場で 生のリツコに会いに来てください そして生の福島さんって そういうことにも会いに来てくださいねー はい それでは今日はもうあっという間に時間が過ぎてまいりましたけれども ありがとうございました ありがとうございました 結局頑張りましょう はい はい それでは最後に いもけんぴ、あ違う リツコの窓で はい、お別れしたいと思います はい はい、リツコの窓 窓 またねー 見に来てねー 待ってるよー 一家壮覧 JJ あ、JJか 笑 おらそら 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 いつもかを